E agora a gente fala dos acontecimentos em Brasília, em depoimento à CPI da Petrobras. O ex-gerente da estatal, Pedro Barusco, disse que o esquema de corrupção na companhia foi sistematizado entre 2003 e 2004. E confirmou que mesmo depois de ter deixado a empresa, continuou recebendo dinheiro de propina. O ex-gerente da Petrobras disse que se arrepende das propinas que recebeu e que vai repatriar os 97 milhões de dólares que recebeu ilegalmente. Hoje em dia, com a transparência que tem, com as colaborações que tem, isso é um caminho sem volta. Então, se no começo eu tive a fraqueza de começar, teve uma fase que de repente eu fiquei um pouco feliz, e depois a felicidade foi se tornando em temor, em quase apavoramento de ter um volume desses recursos ilícitos fora do país. Barusco explicou que dividiu com o diretor da estatal, Renato Duque, as propinas de mais de 70 contratos fraudulentos na Petrobras. Segundo ele, a propina era dividida, na maioria das vezes, em 1% do total do contrato para partidos e 1% para membros da estatal. Segundo ele, o tesoureiro do PT, João Vacari Neto, teria recebido entre 150 e 200 milhões de dólares de propina ao partido, entre 2003 e 2013, e teria ajudado a financiar a campanha de Dilma Rousseff em 2010. Uma das batalhas na CPI é com relação ao período quando começaram os pagamentos de propina na Petrobras. A base aliada quer levar a investigação ao governo de Fernando Henrique Cardoso, antes de 2002. Já a oposição quer ligar os escândalos aos governos de Lula e Dilma. Pedro Barusco admitiu que recebia propina por conta própria a partir de 1997, mas só fez parte de um esquema que chamou de endêmico e institucionalizado a partir de 2003 e 2004. Eu iniciei a receber a propina em 1997 e 1998. Foi uma iniciativa pessoal minha, de uma forma mais institucionalizada, foi a partir de 2004. A deputada petista Maria do Rosário acusou Pedro Barusco de ajudar pela metade e esconder detalhes do período anterior a 2002. Fique à vontade. Descote, torna as perguntas. Exatamente. O relator saiu descontente da reunião. O depoimento do Barusco não trouxe nenhum fato além daquilo que nós tivemos acesso. É impossível de imaginar que a corrupção na Petrobras tenha nascido com ele sozinho a partir de 1997. O presidente defendeu mais investigação além das delações premiadas. Nós temos é que nos determos aquilo que a investigação nos compete, é isso, nós temos procurado fazer. Avalio que o depoimento do senhor Pedro Barusco, ele contribuiu com as investigações. Para a próxima quinta-feira está marcado o depoimento do ex-presidente da estatal, Sérgio Gabriele, e a presença espontânea do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Deputados da CPI também pediram que parlamentares investigados pela justiça deixassem o colegiado.